do Rick que também vai bombar, o que vai bombar agora é a nossa entrevista, ela já está aqui, meus queridinhos, a gente está avançando a passos largos para um futuro digital, mas ainda temos um estereótipo a ser quebrado, os homens ocupam 83% dos cargos de tecnologia nas empresas, tivemos progressos, um aumento de 60% da participação feminina nesse nicho, mas ainda tem muitos paradigmas a serem quebrados, inclusão, a paridade de gênero e a capacitação, por exemplo, viu? A gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a Karina Sena, que é PMO, da Gateway, empresa focada em tecnologia e inovação com matriz em Curitiba, bem-vindo a Karina. Acertei a sua profissão? Acertou, acertou sim, boa tarde, tudo bom, muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. O que é um PMO? É uma espécie de gestão de projetos, o que é? Então, essa sigla, ela é uma sigla em inglês e ela representa duas coisas, existe o PMO, que é o departamento, que faz a gestão de vários projetos e existe a função, que daí, neste caso, é a que eu ocupo, que eu exerço. Certo, certo. Então, fala um pouquinho do teu trabalho dentro da Gateway e conta pra gente, você é a única mulher dentro do staff de TI da empresa, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso? Já tem gente, já tem outras mulheres, né? Aguenta. Gente do céu. Nem te conto, nossa, é um trabalho danado aguentar vocês todo dia. Homem não cresce, né? Homem não cresce. Homem não cresce, né? Segunda-feira já tem que aguentar. Não, gente, deve ser fácil, né? Não, brincadeira, brincadeira. Infartar sempre alguém. Ah, não, espero que não. É, por favor. Não, espero que não. Não, infartar não, né? Por favor, né? É porque, só um tio Roberto. Segunda-feira, um dia... Tem que entregar o projeto, gente. Tem prazo determinado, tempo pra execução, então tem que entregar o projeto. Não, não pode infartar não. Depois, se quiser infartar, né? É, depois vamos entregar primeiro, né? Entrega o que precisa, depois infarto. Exatamente, exatamente. Isso é muito bom. Não, mas voltando, então, é um trabalho que eu faço dentro do cliente, né? E aí o time, ele é completamente masculino, esse time que eu trabalho. Certo. Existe um líder dele, que daí é o gerente do projeto, e eu fico um pouquinho abaixo dele, que daí eu ajudo ele com todas as funções. Gerenciar os microprojetos e assegurar a entrega na data determinada, assegurar que a gente não gaste mais do que foi comprometido, assegurar que a gente entregue os benefícios que foram acordados no início, no prazo determinado, com o custo determinado. Me diga uma coisa, o networking, os grupos de mulheres que trabalham assim em TI, foram importantes pra você não estagnar ou desistir da carreira? Como que você mensura essa importância desses grupos na tua carreira profissional, hein? Olha, quando eu comecei, eu não sou da área de TI. Minha formação inicial é engenharia. Engenharia. Já é, né? Um mundo mais masculino, né? Bem mais masculino, né? Vamos dizer assim, já tá com um pezinho ali. Mas, na TI mesmo, eu comecei, foi em 2020. Na pandemia, resolvi mudar de ramo, né? Caramba! E eu comecei a buscar núcleos, assim, aplicativos, que é que tem redes profissionais ou que tragam esse intuito. Aí conheci um aplicativo que tinha grupos lá formando e esses grupos, eles proporcionavam ensino. Tinha um que era só pra ensinar mulheres a programar na linguagem da Google, por exemplo. Então, esses grupos, eles são muito importantes, que é respondendo a sua pergunta. Tá certo, então. E como que foi esse ambiente acadêmico pra você? Que você fez engenharia, é um universo bem masculino. Bem masculino. Você sofreu algum tipo de preconceito? Não só de colegas, mas do corpo docente, por exemplo? Tem professor que fica ainda... Pelo fato de você ser mulher ou não? No meu curso lá, na verdade, eu fiz no Cefete. O TFPR, perdão, né? A integridade. Ai, meu Deus do céu. Aqui é todo mundo no Cefete. Todo mundo no Cefete. Então, o Cefete, ele tinha já o ensino técnico. Então, isso trouxe já mais meninas, diferente da Federal, que era mais fechado. Então, já tinha um número maior de mulheres entrando na universidade. Mas era predominante masculino, não tinha jeito. Porque você olhava lá, só sabia, né? Uma charada, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. As piadas, já conhecia. É legal, não. Aquele sorriso, né? Tá bom, né? Aquela risada que tá falando, eu só quero ir embora. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. E como você lida com o TPM? Dá vontade de matar esses marmanjos, né? Puxa, ainda bem que você reconhece. Porque o homem tem TPM também. O homem, ele tá doido, né? É pior ainda, porque a mulher, assim, ainda percebe, né? Quando tá chegando, é irregular todo mês. O homem não é igual. A TPM masculina, ele é um absurdo, a TPM masculina. São chatos, eu sei, porque eu convivo com um monte de homens. Mas eles tiram onda. Pô, tá com TPM hoje? Que tá assim? Tiram onda com sua cara, não? Não. Não? Ainda não. Senão se mata, né? Não, não. Não, não. Depois eu seguro o dinheiro, não solto, não libero. Vem querer fazer um pedido de compra? Não, não tem. Mas o comportamento masculino tá melhorando nesse aspecto, né? Já foi pior. Acho que a gente tá, né? A gente tá mais educadinho, mas estamos nos reeducando com relação a isso, né? Um pouquinho mais de noção. Exatamente. O time que eu trabalho lá é muito bom. A galera é super parceira pra fazer as entregas. É, não vou dizer que é tudo sempre maravilhas, não, né? Mas nunca é. Nunca é. Muito parceira. Porque tem automação, tem software, programação e não é da minha base. Certo. E eu questiono eles, às vezes, até mesmo pra levantar os riscos dos projetos e eles respondem de boa, entendem que eu não tenho aquela compreensão e explicam na minha linguagem, né? Sê menina. E aquela coisa da mulher pra mulher agora, tá? As mulheres, elas são muito competitivas, mas existe uma disposição das mulheres se ajudarem. Por exemplo, numa plataforma assim como o LinkedIn, você percebe isso? Mulheres querendo ajudar mulheres sempre, né? Ou não? Eu confesso que eu não movimento tanto o meu LinkedIn nesse propósito, mas recentemente eu recebi um contato, uma pessoa me perguntando como é que era trabalhar na área, tudo, o que que eu via de desafios, né? Com gestão de projetos. E eu contei pra ela tudo ali que eu podia no chat mesmo do LinkedIn, dei dicas. Ela tava pensando em fazer pós-graduação e gestão de projetos. Eu comentei, olha, se você quiser trabalhar, existem opções, por exemplo, você já tem uma pós-graduação, então existe, melhor, ela tava fazendo mestrado, existe formas de você conseguir um emprego numa empresa, que existe uma bolsa do Yale, que você já conseguiu começar a trabalhar com o meio-período, é uma bolsa pequena, né? O valor não é alto, mas você já consegue a experiência e interage com o meio, consegue vislumbrar onde você quer ir, a carreira que você quer trabalhar, calgar. Isso aí, muito interessante. Ó, o Jean já falou um negócio aqui da competitividade feminina, eu fiquei pensando nisso. Você não acha que isso existe também? Porque a mulher tem que ser assim pra poder entrar no mercado de trabalho, principalmente em posições de poder, de gerência? Porque parece que pra nós, homens, já tá pronto. É só a gente chegar lá. E mulher tem que ficar provando o tempo todo o valor dela pra chegar nessas posições? Eu preciso concordar com vocês. Algo que eu percebi, que meus colegas comentaram comigo, é que eles percebem que as mulheres são mais detalhistas, né? Que elas vão mais a fundo. Mas aí, exatamente, por que a gente precisa entender melhor? Por que a gente precisa aprender um pouco mais? Porque ainda existe essa necessidade da mulher provar que ela conhece, que ela merece, que ela tem um nível técnico equivalente a um homem. Ainda percebo. Isso, você falou aqui que com o time que você tá agora, que tá tudo certo, mas na tua carreira profissional, até talvez dentro da engenharia, você se viu nesses momentos que você tinha que... Pera aí, mas é óbvio que eu sei o que eu tô fazendo, galera. Você teve que botar na mesa? Sim, teve momentos assim, sim. Inclusive porque eu me formei em civil e acabei trabalhando em engenharia mecânica. Xelê, hein? Você também, cara. Eu gosto de desafios, vamos desafiar. Ela gosta de desafio mesmo. Então eu tinha que aprender pra poder discutir com eles, né? Num nível, pelo menos, mínimo, vamos dizer assim, né? E o meu trabalho era, por exemplo, vamos levantar todos os possíveis problemas que podem ocorrer com o produto, pra que a gente faça os testes e o produto sai e não tenha tipo de problema nenhum, né? Pra causar nem problema, nem danos financeiros pra empresa, ou até mesmo pro próprio cliente for usar o produto. E aí, pra fazer esse tipo de trabalho e mostrar, não, a gente precisa de tal teste ou, né, teste específico ou o que for, eu tinha que aprender e entender como eles faziam os cálculos, como eles projetavam pra conversar no mesmo nível. Caramba, você acaba tendo que fazer o dobro do trabalho. E tem uma coisa chata aqui no Brasil, que hoje uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem, gente. Até mesmo quando elas são mais escolarizadas. Diga uma coisa, Karina. Que fatores assim... Sobra pouco pro homem, coitado. Ela ganha 70 e pouco, mas o que sobra pro homem? 22? Me diga uma coisa, quais são os fatores que poderiam incentivar mais as mulheres a ingressarem numa carreira de TI? Que para a ação salarial seriam deles? Que mais? Olha... Flexibilidade de horários, porque a mulher tem aquela vida, a vida da mulher, né? Isso também é muito importante, porque eu tenho filhos e aí os horários são regulados por eles, não por mim, né? Eles e o trabalho. De terceiro lugar, eu sei o que que eu posso fazer, depois o que sobra. Mas eu diria que o horário flexível, o trabalho remoto, hoje em dia na TI, é muito comum para quem trabalha como desenvolvedor ou banco de dados. A pessoa trabalha remoto, então ela também pode trabalhar em horários alternativos quando faz o suporte para TI, né? Porque é aquele chatzinho lá, nem tudo é robô. Uma vez que passa pelo robozinho, é uma pessoa que vai lá investigar e resolver o problema. Então, eu acredito que esses são fatores que possam interessar, sim. É, e no geral, assim, já que a gente está caminhando cada dia mais, para o mundo cada vez mais digitalizado, se diria que estudar programação é hoje em dia, que nem era estudar inglês antes, sabe? É uma coisa que se você soubesse, já sai na frente. Eu acredito que sim. Veja só, você chega em casa, você não tem mais linha fixa, não tem mais telefone fixo, mas fica sem internet para ver. É pior que ficar sem TV. É o caos. É o caos. Então, internet é a base, dentro de casa, né? Antigamente era o telefone fixo. Oi, tem uma linha agora, né? Sou chique. Não, comprei, eu tenho parte. Não, mas agora? Não, agora você vai trabalhar, você precisa do quê? Saber programar, uma certificação. Às vezes a pessoa não precisa ter nível superior. Se ela foca em programação, em uma certificação, SAP, Cisco, Microsoft, ela vai nessa área da Google, por exemplo. A Google tem a página lá, se for buscar, eles ensinam gratuitamente. Eu acho que já tem até em português. SAP não. SAP pede inglês. Mas os salários são nas alturas. SAP, certificado. Consultor, SAP certificado, tá com a vida garantida. Caramba. Pior que é assim, é com essa segurança mesmo, né? Porque realmente é uma demanda cada vez maior. E eu ouvi dizer que faltam profissionais de mercado, tá assim ainda? Eu acredito que sim, pra SAP falta. Ainda mais porque agora a SAP, né? Daí eu vou ficar fazendo propaganda da SAP. Mas tudo bem, a SAP tá indo agora pro SAP for HANA. E ela deu um prazo determinado até 2030. Tá. Aham. Né? Nós estamos em 23, 27. As empresas que comprarem o seguro lá, pode usar a versão atual até 2030 com suporte. Mas quem não, em 2027 já tem que começar a mudar pro novo. Então você imagina. Pra fazer essa mudança, boom, de uma vez. Nós estamos em 23, 24, 25, 27, 3 anos. O cara tá formado, tem emprego, carantelo. Pois é. E esse mercado externo, o pessoal anda importando muito o profissional aqui do Brasil, lá pro exterior, a Europa. Você tem conhecimento ou não, Karina? Eu tenho pouco conhecimento disso. Mas até onde eu sei, é bem fácil de acontecer. Porque eles moram aqui, trabalham remoto, ganham em dólar e em euro. E aí é muito mais barato. Tem um trabalho remoto, né? É, o trabalho remoto. A paz se facilita muito, é. Se você entrar numa reunião cagando, que é coisa melhor que isso. Exatamente. Você tem essa liberdade. O difícil é o eco, né? Mas tem que ter o pijão. Vou abrir uma call, cala lá. Fundinho verde. Desculpa. A parede do banheiro verde. Você põe aquele borradinho. Põe o borradinho, assim. Isso, desfoco. Exatamente. Então, só pra gente recapitular. Acho que tem muitas meninas... Não, no banheiro não. Tem muitas meninas que estão se interessando por essa área, por esse nicho de trabalho, que é TI, né? Recapitulando aqui. Diga aí, pra aquelas que querem ingressar nessa área, que grupos de suporte e conhecimento você indicaria pra essas meninas? Onde começar? Pô, começa por aqui, vai por... Qual seria o caminho das pedras? Pra as mulheres ingressarem nesse ramo? Eu acho que precisaria primeiro começar a buscar, assim. Ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento, eu quero trabalhar com banco de dados. Ela precisaria primeiro buscar, por curiosidade, ler, né? E achar o caminho. Que área que eu quero ir? E nisso, no LinkedIn, se quiserem me contatar, o que eu puder ajudar, eu faço. Por exemplo, a ferramenta que eu conheci as meninas que faziam programação, ensinavam programação Google, foi através do Meetup, M-E-E-P-U-P, Meetup, e lá eles têm esses grupos já. Você entra, você não paga nada, você só se cadastra e você busca os grupos. Tem grupos, por exemplo, lá que eu conheci, foi o Agile Curitiba, posso falar, né? Pode, 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 pode tudo. Aqui pode tudo, aqui a gente fala tudo. Então, esse grupo são de gestores de projetos de várias áreas, e daí eles falam, trazem eventos gratuitos, falando das ferramentas de gestão de projetos ágeis, e assim vai. Bacana, bacana. Então, meninas, está aí a dica, a Karina Sena, da Gateway, veio aqui para falar um pouquinho de TI e as possibilidades de um mercado promissor, que está acontecendo já, né, Lelão? Já está acontecendo. Já está aí, já está aí. Karina, você quer deixar teu contato para o pessoal, de repente, para dar alguma assessoria, para você, não sei se você dá palestra, ou se dá curso. Deveria isso, fala muito bem. Exatamente. Não, palestra ainda não, né? Preciso treinar, vir aqui a primeira vez e tal, já dei uma ensaiada. Mas acho que já está no caminho bom. Está no caminho, é, está no caminho muito bom. Está no caminho bom. Ah, mas olha, muito obrigada pela oportunidade. Então, aí vai meu contato. Eu sou a Karina Sena, vocês podem me achar no LinkedIn, é Karina com K, Sena, S-N-A. Lembra da Iten Sena? Mas no meu tem um N só. Um só? Boa, boa, boa. Senhoras e senhores, Karina Sena piremou da Gateway aqui no Morva. Obrigado, viu, Karina? Valeu, viu? Já, já a gente está de volta aqui no Boa. E aí, já a gente está de volta aqui no Brasil. E aí, já a gente está de volta aqui no Brasil.